E aí galera, jovem, prepara o equilíbrio aqui da Queda Livre Terça-feira de sol, fazer um salto com a Priscila, e aí Pri? Beleza? E aí? Tudo jóia? E aí os amigos juntos aí? Bora pro céu? É isso aí, já treinou? Já treinei, tô pronta, não vejo uma hora Tá preparadíssima? Preparadíssima pra arrebentar, pra arrebentar Bora pro céu, Pri? Bora! Pra lá que a gente vai É isso aí, Pri! É nóis, caraca! Bora lá, é isso aí, pegou nossa vez, só um minutinho E aí? É? Olha aí, cara, né? Fala aí, Fala aí, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri